Todo o material foi trazido aqui para a central de plantões no bairro de Campo Grande São 250 gramas de maconha, um tubo com cola e este revólver calibre .38 com a numeração raspada A arma e a droga foram encontradas por policiais na passarela do presídio Frei Damião de Bolzano que faz parte do complexo do curado na zona oeste do Recife Cabo, como foi que vocês conseguiram localizar todo este material? Eu estava me deslocando ao posto 8 e no decorrer eu passei pelo posto 4 e 5 e aí entre um e outro eu encontrei a arma e a droga Quem foram os responsáveis de jogar este material? Não, não, eu acredito que já tenham jogado, só que ninguém conseguiu visualizar quando jogaram e aí quando estava passando eu visualizei no chão, no cantinho o revólver e as drogas mais na frente Existe uma grade de proteção, mas mesmo assim eles conseguem arremessar este material? Não sei como eles conseguem, mas eles conseguem arremessar porque a grade realmente é alta mas eles conseguem arremessar e vai cair lá perto dos presos, onde os presos realmente ficam passa da... ele vai cair depois da área de segurança Tanto é que é comum ver presos usando armas e também consumindo drogas lá dentro Isso, celulares e também o serviço passado a gente... eu escutei no caso de frente a minha guarita quatro tiros de revólver A parte de dentro para fora? De dentro para fora, os tiros foram efetuados dentro do pavilhão, quatro tiros de revólver Eu não senti nenhum tiro pegar na guarita, mas nada impede deles fazerem isso, de atirarem contra nós Só para a gente ter uma ideia, Cabo, quanto que custa um revólver desse lá dentro? Uma faixa de cinco mil reais para lá, acredito E a arma lá tem um valor muito grande porque quem tem uma arma lá dentro realmente tem o poder de persuadir De comandar, né? De comandar também Existe policiais, viaturas ali nas proximidades para tentar coibir esse tipo de ação, Cabo? Existe sim, mas aí tem... eles aproveitam na hora que vai o almoço, a janta, a troca de plantão Eles aproveitam e fazem isso, e jogam